Esta semana a Liga dos Últimos veio acompanhar um jogo do Ajax. Enganem-se aqueles que pensam que aqui mora a ex-equipa de Ronald Koeman e Quadriensen, enganem-se também aqueles que os vão que isto é o Arena de Mostardão. Para além de algumas semelhanças, como é o facto de poderem jogar a céu aberto, o estado do Ajax, desculpem, campo do Ajax, em nada se parece com a Arena de Mostardão. Porquê a Ajax? O Ajax foi há muito ano e depois havia o Ajax no estrangeiro. E depois começaram a dizer, é o Ajax, jogou como o Ajax. O Ajax ganhou e ele vai assim, é que parece o Ajax. E o Ajax ficou o nome Ajax. Decisão salemónica, pois para que não houvesse problemas entre os fundadores benfiquistas, esportingistas ou portistas, Ajax acabou por reunir o conselho. No 15º, o último lugar da 2ª Divisão Distrital de Aveiro, o Ajax da Silvan recebeu o Aguinense, 13º classificado. Um derby do fundo da tabela, onde tudo pode acontecer, até mesmo adormecer. Parece os mortos cruzefuntos. Eles jogam bem, mas adormecem. Para aqueles que teimavam em não dormir, a análise era outra e passa pelos suspeitos do costume, os homens do apito. No domingo foi uma meia-árbitra. Uma árbitra? Foi. E então? O que é que aconteceu? Ela, quando vem aqui, nunca faz nada em Ação 1. Olha. Olha, golo. Pronto. Agora foi o golo do Ajax. Foi o golo do Ajax? Do Ajax. Pronto, agora já estamos mais contentes. Os homens do Ajax levaram a vantagem para os balneários, onde a prioridade era tratados feridos, para que não hajam mais colisões frontais. Estamos todos a caminhar em sentido contrário. O setor defensivo está tudo a caminhar em sentido contrário. Quer dizer, um passo mal medido, interceptado pelo adversário, dá logo um contra-ataque perigoso, que foi aquilo que já aconteceu por duas ou três vezes. É assim, nós não podemos gerar. Nós não podemos gerar. Nós estamos aqui, estamos aqui para aproveitar os geros do adversário. No balneário contrário, à presença da câmara de filmar... Liga dos últimos, f***, f*** de Pintarola, não é? Vamos continuar, caralho. Vamos ter que fazer dois juntos, agora só posso falar. Vamos, vamos, vamos. Gargalhadas comprometedoras, porque caso se mantivesse este resultado, os últimos passavam a ser os homens de aguinho. Para não contrariar o clima de animação, André aproveita a presença das câmaras para nos brindar com o cheirinho brasileiro do grupo, só para contrariar. Você não sabe o que é o amor, com medo invade qualquer solidão. Meu pobre coração, meu pobre coração, que batia quando ouvia, o som vazio em sua voz, o som macio em sua vez. Contrariada parecia estar Dona Amaldina, que ao preferir tais palavras, abriu uma cicatriz no repórter da Liga dos Últimos. A chuva caía na Silvã e, graças à inexistência de bancadas, o abrigo era sempre bem-vindo. Dá-nos o abrigo aí no seu chapéu de chuva. É que isto está a chover e nós aqui à molha. Acha que agora vai ser golo? Não sei, não sei. É perigoso, pelo menos, o livro, não é? Pelo menos parece. Mas eles não sabem marcar. E é golo mesmo, velho. Golo que o Sr. André não viu. Está a fugir a pagar bilhete, não é? Não quer pagar bilhete. Já pagou. Ah, já pagou? Então porquê que veio por aqui? Estava lá em cima e já que fui ali boer e agora... Foi beber? E o que é que bebeu, meu amigo? Um copo de tinto. Tinto? Ah, vida agora não corre nada, não faço nada. Tenho ali aqueles aviares ali. Tenho o quê? Tenho ali os aviares, acabei com aquilo tudo. Os aviares, os galinhas ali. Ah, galinhas, aviares, não é? Sim, sim. Pois agora com o agripe está... Pois a maneira que isto está não... Não vendo nada, né? Não vendo nada, nem que vendi tudo. E já que estamos a falar de Franco... O guarda-redes tem muito mal, não temo, não? Temo no seu habitual. Ah, o habitual dele é este? Não, não é sempre. Pronto, acontece. Mas acha que podia ter feito melhor, não é? Acho que sim, sinceramente acho que sim. Fim de encontro, segunda vitória para o Ajax. E se a equipa estava agora no rumo certo, para o Sr. Fausto, outras equipas não deveriam ter qualquer rumo. Porque a arbitragem às vezes merece ir para o mar dentro, para um barco sem rumo. Barco sem rumo. Arbitragem, exatamente. Por vezes merece isso, outras vezes é conforme. E aí está, mereceu isso então? Mereceu meter-se num barquinho e ir para o oceano fora? Exatamente. E mais nada. Eles e outros que andam nestes serviços de arbitragem. A reportagem da Liga dos Últimos não passou despercebida à ausência do Presidente, do Ajax. O nosso Presidente sentiu-se mal e teve que sair, teve que ir a casa agora. Ele estava sentindo-se mal no princípio de jogo. O nosso Presidente emociona-se um bocado com isto, ele vive muito isto, ele é um homem que trabalha sempre duro nisto. Se calhar temos outras emoções que os clubes grandes não têm. Outras emoções terá agora o treinador do Aguinês. Para o fim. Para o fim. Se calhar merecemos nós a vossa visita no nosso terreno. Uma equipa que tem aprendizado para marcar. E todos os jogos têm sido acima constante. E não conseguimos marcar, acaba por desânimo que passa a aparecer um bocadinho. Pode ser que nós façamos uma visita, brevemente. Não, mas ao mesmo tempo, agora estou bem.